Meu nome é Lidiana, eu sou professora do Colégio Estadual Infantidão Henrique. Eu vim gravar um vídeo sobre conceitos básicos de informática para a turma de informática do curso técnico em hospedagem. Então vamos lá. Vocês sabem o que significa o termo informática? Informática significa informação automática. E como é gerada essa informação automática? Bem, os dados entram no computador, são processados e são geradas as informações. O computador é uma máquina responsável pelo processamento desses dados. Mas como isso acontece? Como acontece isso? Nós temos a UCP ou CPU, que é a Unidade Central de Processamento, que é onde os dados são processados. Dentro da CPU nós temos a Unidade de Controle, o C, que é a que controla os dados que entram, as informações que saem, o que vai ser processado primeiro ou em paralelo. E nós temos também a ULA, Unidade Lógica e Aritmética. A ULA realiza cálculos, porque o computador, por ser um equipamento eletrônico, ele trabalha com circuitos elétricos, ou seja, com dados binários, que são números formados por vários números, 0 e 1, onde 0 é desligado e 1 é ligado, dentro do circuito elétrico. Do que precisamos para que o dado entra e saia do computador? Bem, nós precisamos dos dispositivos periféricos, de entrada e saída, e o de entrada e saída, que servem para as duas coisas, tanto para a entrada quanto o de saída. Dispositivos periféricos de entrada, nós temos como exemplo, o teclado, o mouse, o joystick, o microfone, entre outros. Dispositivos periféricos de saída, nós temos, por exemplo, a caixa de som, o vídeo do computador e as impressoras comuns. Dispositivos de entrada e saída, nós temos as impressoras multifuncionais, que servem tanto para digitalizar documento, como para imprimir. Na digitalização, os dados entram e na impressão, os dados saem. E nós temos as telas touchscreen, que são as telas utilizadas pelos smartphones, que servem tanto para a gente entrar com o dado, clicando na tela, como mostra a informação através da tela também. Vocês sabem quais itens são essenciais para o computador funcionar? Bem, para o computador funcionar, ele precisa de hardware, software e peopleware. O hardware é a parte física do computador, ou seja, os equipamentos, todo equipamento palpável, teclado, mouse, a própria CPU, os equipamentos. O software é a parte lógica, ou seja, os programas. Dentro dos programas, nós temos os softwares de sistemas operacionais, que servem para gerenciar o computador, gerenciar as atividades do computador. Nós temos os softwares utilitários, que são softwares que auxiliam no funcionamento do sistema operacional. E nós temos os softwares aplicativos, que são softwares que são utilizados para coisas comuns. Como exemplo de sistema operacional, eu posso dar o Windows, o Linux, o Android, o iOS. Como exemplo de utilitários, nós temos os softwares antivírus, tem os softwares para o Windows, tem os softwares Scandisk, Defrag. E dentre os aplicativos, tem vários tipos de aplicativo. Desde aplicativo de banco, aplicativos que são utilizados para comprar passagens aéreas, aplicativos de dentro de hotéis, vocês são do curso de hospedagem. Os aplicativos para cadastrar clientes, para cadastrar os alimentos dos restaurantes, dos hotéis, etc. E o Peopleware são os usuários do computador, ou o usuário comum, ou os programadores, os analistas, etc. Os computadores, eles também podem ser classificados quanto ao porte. Grande porte, médio porte e pequeno porte. O porte, ele é o porte de acordo com o tamanho e a complexidade das operações. Os computadores de grande porte, nós temos, por exemplo, os mainframes, como está aí na foto. Os mainframes, eles são muito usados em bancos e nas grandes indústrias, devido à alta complexidade das operações, e também são chamados de grande porte pelo tamanho dele. Medio porte, são as estações de trabalho, são, por exemplo, as estações de trabalho, que são computadores também utilizados para operações complexas, como alguns softwares, alguns softwares de algumas áreas específicas, que exigem uma quantidade de processamento maior de dados. E os de pequeno porte, que são os computadores que nós estamos mais habituados a ver, que são os PCs, o Personal Computer, que é o computador pessoal, os laptops e os smartphones. Também podemos incluir aí também os tablets. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigada pela atenção.